O dólar desabou de 5,70 e foi até 5,37 em pouco mais de uma semana, e alguns estão dizendo que o que aconteceu foi nada mais nada menos que um ataque especulativo contra a nossa moeda. Mas será que isso é verdade? Será que realmente estamos sujeitos a ataques de especuladores contra a nossa taxa de câmbio? Pois nesse vídeo vamos colocar em perspectiva o que está acontecendo e entender se o real brasileiro corre sérios riscos de choques externos. Pois ataques especulativos costumam acontecer pela confluência de dois fatores. De um lado, um regime de câmbio fixo em patamar irreal, artificial, insustentável e vulnerabilidades externas. Primeiro, o que seria uma taxa de câmbio fixa num patamar irreal? É quando um governo define a taxa de câmbio atrelando a uma moeda âncora, por exemplo, o peso mexicano, atrelado ao dólar americano. Mas a taxa de inflação da moeda local é muito mais elevada que a taxa de inflação da moeda âncora. Isso significa que a moeda local perde poder de compra mais rapidamente do que a moeda âncora. Então a tendência inexorável é de desvalorização da taxa de câmbio, já que o câmbio é a razão entre poder de compra de duas moedas. Mas se o governo impede que a taxa de câmbio varie porque é um regime de câmbio fixo, o que acaba surgindo são mercados paralelos em que a população ou mercado, investidores, especuladores, não acreditam naquela taxa de câmbio, desconfiam e assim testam o mercado e testam a taxa de câmbio, fazendo uma corrida contra o câmbio e pressionando o governo para reconhecer e desvalorizar ou reconhecer qual é a real taxa de câmbio e não aquela vigente. E o que costuma acontecer é perda de reservas nesse processo, porque quando o governo dobra a posse e não quer admitir que a taxa de câmbio fixada é num patamar insustentável, acaba perdendo reservas, correndo o risco de exauri-las. E é que nós entramos então no segundo fator, que é a vulnerabilidade externa. Porque as reservas são um colchão de liquidez importante e um país se torna vulnerável externamente quando ele tem uma conta corrente deficitária, isso é, os seus fluxos de pagamentos, balança comercial, balança de serviços, balança de renda, costuma ser deficitário, isso é, ele paga mais para o estrangeiro do que recebe do exterior. Então ele está sempre pagando, tem um fluxo negativo, sai mais dinheiro para suas transações correntes. Portanto, ele depende de amplas reservas para fazer frente a esses pagamentos externos, ou então constante financiamento que consiga garantir esse pagamento das suas transações correntes. Então essa dependência de financiamento externo. Mas se há uma desconfiança e esse financiamento externo acaba escasseando, vai depender de reservas. Mas se a taxa de câmbio não pode variar, as reservas podem se exaurir e o país quebra e não consegue nem importar insumos básicos, ou então petróleo, derivados de petróleo, que são fundamentais para o funcionamento da economia. Essa é uma fonte de vulnerabilidade externa, uma conta corrente deficitária, que depende necessariamente de financiamento externo ou de amplas reservas. Outra fonte de vulnerabilidade externa é um endividamento externo elevado, seja pelo governo ou pelo setor privado. Normalmente ele ocorre pelo governo. Então a dívida pública que vai aumentando ano após ano, fruto de déficits fiscais, e o governo depende não apenas de endividamento local, mas também de endividamento externo. E quanto mais o governo recorre aos mercados internacionais para se endividar em moeda forte, mais vulnerável ele se torna. E quanto mais irreal for a taxa de câmbio, mais suscetível a um choque externo, a uma corrida contra o câmbio, a alguma desvalorização. E eu vou relembrar alguns eventos na história em que houve um ataque especulativo com sucesso, e que especuladores conseguiram lucrar nesse processo, porque evidenciaram, revelaram os desequilíbrios macroeconômicos frutos de uma taxa de câmbio irreal e de vulnerabilidades externas, seja contra a corrente deficitária ou também um alto endividamento em moeda forte. E eu posso lembrar o primeiro deles, que é o caso da Libra Esterlina, famoso pelo investidor húngaro George Soros, que no dia 16 de setembro de 1992, apostou pesado contra o banco na Galaterra e conseguiu vencer, porque ele forçou uma desvalorização da Libra Esterlina naquele momento, porque ela havia sido definida num patamar irreal, de 2 marcos e 95 centavos por Libra. E era um patamar irreal à época. E George Soros, entendendo a macroeconomia, entendendo as vulnerabilidades da Libra Esterlina, dobrou a aposta e conseguiu forçar a mão do Banco da Inglaterra, que jogou a toalha, reconheceu a real taxa de câmbio e a Libra, neste mês de 92, setembro de 92, acabou desvalorizando fortemente. Ali de agosto de 92 até o fim do ano, chegou a cair praticamente 25%. Isso a Libra Esterlina. Outro caso emblemático foi a chamada crise da tequila, Tequila Crisis, em 1994, quando o peso mexicano foi desvalorizado. Porque foi um momento em que a economia do México estava muito dependente de financiamento externo, o governo se endividou com investidores estrangeiros, mas fruto de uma política mais expansionista, fiscal e monetária, e uma taxa de câmbio definida no patamar irreal, e com uma inflação mais elevada que a inflação americana, era questão de tempo para o câmbio desvalorizar. E houve, então, um ataque especulativo, que gerou, então, essa forte apreciação do peso mexicano, especialmente ali no mês de dezembro de 94, e que o câmbio disparou, então, de 3,4 pesos por dólar, e chegou no início de 95, em março, para mais de 7. Então, praticamente 100% de alta de câmbio. Outro evento importantíssimo, a crise asiática, que foi deflagrada pela forte desvalorização do bate tailandês, aqui lá em 97, quando o câmbio também saiu de 26 bates por dólar, e chegou na máxima ali, no início de 98 a 54. Também aqui, então, uma alta de 100% do câmbio. E esse foi o momento que a economia brasileira sentiu. A crise do México, menos, mas a crise asiática, sim, porque aí nós já estávamos noutra situação, estávamos com um regime de bandas cambiais, era um câmbio fixo, mas que flutuava dentro de uma banda permitida, em que o Banco Central havia definido, e assim começou o plano real de 94 até aquele momento. Mas quando chegou 98, depois da crise asiática, a crise da Rússia, a nossa moeda também foi testada, nós sofremos um ataque especulativo, porque os fundamentos do real brasileiro, a nossa inflação local, era muito mais elevada que a inflação americana, portanto, havia, sim, fundamentos para uma desvalorização do câmbio, mas que o governo, o Banco Central, não permitia. E o mercado foi testando, os investidores, os especuladores foram testando esse nível de câmbio, até que o Banco Central foi obrigado a jogar a toalha e soltar o câmbio, deixar o real flutuar, no início de 99, e é aí que nós passamos a adotar um regime de câmbio flutuante. Esse, sim, foi um ataque especulativo, e o Brasil, na época, não tinha tantas reservas assim, e tinha uma dívida externa mais elevada. Assim como tinha o México, em 94, e também a Tailândia e outros países no Sudeste Asiático, muitos dos quais também tinham uma conta corrente muito deficitária. eram dependentes de financiamento externo, e naquele momento que havia uma confiança com os chamados tigres asiáticos, países do Sudeste Asiático cresciam a taxas muito fortes, o capital estrangeiro estava financiando esse crescimento, ajudando a financiar. Mas quando houve alguma crise de confiança, algum choque, e esse financiamento externo escasseou, é aí que veio a verdade à tona, e esses países foram obrigados a desvalorizar as suas taxas de câmbio, e a maior parte delas passou a flutuar desde então. Mas eu vou lembrar um outro caso importante, que aqui não foi um regime de câmbio fixo, mas foi um caso extremo de elevado endividamento externo, mas não por governos, e sim pelos bancos, que foi o caso da Islândia, durante a grande crise financeira de 2008, que nos anos prévios ao estouro da crise, a Islândia teve um forte crescimento, junto com o restante da Europa e Estados Unidos, taxas de juros mais baixas, uma economia pujante, uma forte bolha imobiliária, e os bancos islandeses, praticamente três grandes bancos, se endividaram no estrangeiro, e financiando investidores locais, financiando o mercado imobiliário local. Então, eles se endividavam em euro, em dólares e em ienes, esse era o funding dos bancos islandeses, mas eles estavam financiando ativos, hipotecas, em coroa islandesa. E quando eclodiu a crise financeira, e o financiamento externo secou, e aquele endividamento forte em moeda de outros países permaneceu, os bancos islandeses, a economia islandesa estava virtualmente quebrada. E o que aconteceu com a Islândia, mesmo com um câmbio flutuante, foi uma fortíssima desvalorização. Aqui a coroa islandesa em agosto de 2008, saiu do patamar de 80 por dólar, e chegou ali até o final do ano em 146. Praticamente dobrou a taxa de câmbio. Então aqui um caso de uma economia que estava vulnerável externamente por conta de elevado endividamento em moedas fortes, mas no setor privado. nos bancos. Agora, o que todos esses casos estão mostrando? É que quando há fundamentos para um ataque especulativo, ele acaba acontecendo. Mas os especuladores não causam os desequilíbrios. Os desequilíbrios são gestados pelas próprias medidas dos governos, dos bancos centrais, por manter uma taxa de câmbio irreal, uma inflação doméstica muito elevada, por uma conta corrente deficitária, por um alto endividamento público ou do setor privado em moeda forte. Esses são os desequilíbrios e aí que é formada a vulnerabilidade externa. O que os especuladores fazem é explorar essas vulnerabilidades revelando para o mundo, evidenciando esses problemas macroeconômicos. Mas os fundamentos, a oportunidade, ela é criada pelos próprios governos. então é um ataque auto-infligido, não é causado pelos especuladores, eles apenas aproveitam a oportunidade. O que nos leva então à situação atual do real brasileiro, porque ela é bem diferente do que tínhamos lá em 99, por exemplo, ou até mesmo em 2002. Vale lembrar que do lado externo, do ponto de vista de vulnerabilidade externa, hoje o Brasil não tem mais uma dívida pública em moeda forte elevada em relação à dívida total em relação à nossa economia. Não chega nem a 10% da dívida pública total. E quando a gente compara lá com 2002, que era cerca de 40%, qualquer disparada no câmbio poderia fazer o Brasil quebrar. E nós tivemos sim ataques especulativos em 2002, até pelos fortes temores de uma candidatura do Lula, que era o favorito, e poderíamos de fato quebrar externamente, porque não tínhamos tantas reservas e a dívida externa era elevada. E se o câmbio subisse ainda mais, a gente não conseguiria pagar, ficaríamos insolventes diante dos credores externos. Felizmente, conseguimos trazer um pouco mais de calma para os mercados, algumas medidas fiscais foram adotadas, melhoramos o perfil da dívida, e hoje a dívida externa não incomoda mais, e além disso, a partir de 2008, especialmente até 2011, com o grau de investimento que foi atingido e com a enxurrada de capital que veio para o Brasil, conseguimos formar um colchão de reservas internacionais invejável, coisa que nós não tivemos em 50 anos, hoje nós temos. Portanto, quando a gente olha a nossa taxa de câmbio, e a gente vê, aqui até vou colocar no gráfico, que chegou em 5,70, e aí na quarta-feira, dia 13 de julho, cai quase 2%, e segue caindo depois mais 1%, depois mais 0,5%, e nesse momento que estou gravando o vídeo está aqui em 5,44, o que significa essa forte alta disparada do câmbio e essa queda? Aqui sim, houve um ataque, mas é um ataque às instituições, é um ataque verbal, são ameaças do atual presidente de interferências, de intervenções na política monetária no Banco Central. E o que os investidores fazem, o mercado, os especuladores, é antecipar esse risco futuro, é precificar o medo, a desconfiança, a falta de previsibilidade desse governo na taxa de câmbio. Então o mercado está antecipando problemas futuros, mas não é um problema atual que nós estamos vulneráveis por uma dívida muito elevada, ou que a nossa economia tem muita dívida em dólares. Não, é um problema de expectativa. E quanto mais Lula tem falado, mais o câmbio dispara. Quanto mais ele ameaça e dobra a aposta que ele vai reduzir a taxa de juros a forceps, que ele vai colocar quem quiser no Banco Central, que hoje é o Roberto Campos Neto o grande inimigo da nação, da nossa economia, quanto mais a retórica aumenta, mais temor, desconfiança, incerteza isso gera e o mercado precifica isso na taxa de câmbio. Mas no momento em que ele fica quieto, ou até mais, ele fala o que o mercado gostaria de ouvir, que é mais responsabilidade fiscal, depois anunciar um contingenciamento de R$ 26 bilhões para o orçamento desse ano e não falou mais nada nos últimos dias, o que a gente vê é o câmbio distensionando e voltando para um patamar mais razoável. E poderia cair mais, mas aí entra a falta de confiança com a nossa economia e com as políticas fiscais do atual governo e futuras, possivelmente, monetárias. E aí depende quem será o novo presidente, ah, o que tudo indica vai ser o Gabriel Galípolo, esse é o rumor mais recente e certamente é o mais provável, mas como vai ser depois com os oito de nove membros do Copom terem sido indicados pelo Lula pelo atual governo. Não sabemos e esse temor, esse receio, essa desconfiança, a incerteza, a imprevisibilidade, ela é precificada no câmbio. Infelizmente, não tem mágica. Mas hoje, felizmente, a economia brasileira não é vulnerável nas contas externas como já foi lá em 2002, como ainda estava em 99 ou até mais distante no tempo, no início da década de 80. Hoje, felizmente, estamos diante desse cenário que nos colocava numa posição muito mais suscetível a ataques de especuladores, que atraímos esses ataques especulativos contra a nossa moeda. Espero ter ficado claro o que significa um ataque especulativo contra a taxa de campo. Vou colocar aqui mais dois vídeos sobre esse assunto, porque até é um problema que a Argentina ainda enfrenta, tem um endividamento externo elevado e poucas reservas internacionais. Espero ter gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho e voltamos no próximo. Valeu! Tchau, 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 tchau